Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei E o amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia conhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará Seu coração Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei E o amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama E que você ainda está nessa cama E que minha emoção se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrer Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará seu coração Me escutará seu coração